Agora nós vamos com a categoria Melhor Estereiro Armador Vamos para o primeiro lugar logo, bora, bora Convidamos o campeão Elias Trindade na cidade de Alfonso Bezerra, Rio Grande do Norte, Gabriel Paulo Vai lhe contar o prazer, vai ser representado pelo seu filho Adivaldo, o rei da Calivaldo Para receber o papel do Peque Adivaldo, que já foi também por muitas vezes o campeonato total Melhor Estereiro do profissional E agora também tem mais um 100 pessoas da vida recebendo o troféu de Melhor Estereiro Da categoria Amador, sendo representado pelo seu filho Adivaldo Trindade Vamos agora com a categoria Melhor Vaqueiro Amador Em terceiro lugar, fala pra gente Marcelo Eu quero agora convidar o nosso grande parceiro, amigo, irmão, grande apoiador da vaquejada Grande quartista também, foi grande competidor O grande Alexandre Farias, do Aras da F Pra presente aqui conosco, pra fazer a entrega do troféu Alexandre, por favor, dá uma chegada aqui ao palco pra fazer a entrega do troféu Queremos convidar Ele já vem chegando pra cá, o grande terceiro colocado Vaqueiro Tainone de Iógenes Natural de Javarim, Ceará Representando a Fazenda e a Trapear com 85 bônus É o terceiro lugar, terceiro colocado da categoria Amador Detalhes, três classificações e dois primeiros lugares, viu, minha gente? Em segundo lugar A Alexandre está chegando aqui pra fazer a entrega do troféu Obrigado pela presença, Alexandre, pessoal, tal foi um parabéns por tudo Valeu, muito obrigado E agora queremos convidar, né, gente? O segundo colocado é ele, que vem da Bahia Vem da capital Salvador Vaqueiro Aminjote, Jorge Amin, também não está presente Vai ser aqui representado, vai receber o troféu Representou a equipe Grupo D.M. Sport Neck SP de Vaquejada Lá da capital, Soltero Polisana Nossa querida Salvador 75 pontos com detalhes Foram dois primeiros lugares Em seis classificações Em primeiro lugar Ele teve também vários anos lá Em primeiríssimo lugar O melhor vaqueiro Amador de 2021 É da terra do maior sanjão do mundo E representa uma das famílias mais tradicionais da vaquejada brasileira E para fazer valer essa responsabilidade Conquistou o título de forma antecipada Quando faltavam duas etapas para o término do campeonato O parceiro principal foi o cavalo Apolinho Outra peça fundamental foi ele, Garnetio, na esteira Vaqueiro, vem pra cá Daniel Lira, natural de Campina Grande Em representação, Parque PM Riachão do Vaca Marte E botinas, Dom Diego Campina Grande Opa, esse tem foi uma vaquejada Família Vaqueira Parabéns, Daniel, pelo feito Realmente muito bacana A diferença de pontos absurda Essa é um resultado realmente fantástico Ganhou por antes de passar a temporada E vem pra cá para receber o troféu Bem melhor vaqueiro da categoria Amador Daniel Lira Vamos aplaudir meu povo Vamos agora com a categoria Melhor Equipe Amadora Convidamos o senhor José Augusto Conhecido por goleiro Da copa goleiro de vaquejada Para entrega de todos os troféus Vem pra cá Apresentada pelos vaqueiros Fernandinho Lucianas, Danilo Lucianas e Cavalú Opa tiveram 140 pontos na temporada Valeu pro fogo Vem pra cá Vamos lá, Ronaldão Pra receber o troféu De melhor parte de vaquejada Melhor vaquejado do ano Realmente Para ver aquela batista Pelo horário Que tu fizeres Realmente um vaquejado Sensacional Ah, claro Esses vaqueiros devem Toda homenagem a esse rapaz Que tá aqui Pra receber o troféu A família toda Claro, deve Ir o campeão pra você, Ronald Que marcou muita história É quem deu dois visões E claro Um grande participação Na vaquejada brasileira Grande Ronaldo Luciana Parabéns, meu irmão Boa cabra E em primeiro lugar A equipe campeã É formada por dois vaqueiros Novatos No palco dos melhores do ano Minha gente Convidamos Daniel Lira E Amir Jorge Eles representam O Parque BM Riachão do Bacaná E Grupo BM Salvador Bahia O time formou 450 pontos E se classificaram Por 15 oportunidades do ano Incluindo 6 locais Em primeiro lugar Daniel Ventaquá E o grande Jorge Amir São grandes campeões A equipe BM E Grupo BM Fortinet de vaquejado E o campeão É jovem Out 항 É jovem E o mainly entional É jovem É jovem É jovem